Capitão Silva Rosa, para as considerações finais a respeito do seu programa de governo. Vai aí, ia ser do caralho. Vai ser, ia ser não, vai ser. Posso filmar o... Então é compromisso? É compromisso, eu quero ver se vocês vão lembrar de mim ano que vem. Vou lembrar. Tá fechado, cara. Vai lembrar, você vai voltar aqui. Tá fechou. Você vai voltar aqui. Ele tá tipo me puxando pro lado dele, mano. Sua namorada não tem ciúme, não? Não sei. A gente vê depois. Capitão Silva Rosa, o que é a vida? A vida? Meu, a vida é o espetáculo mais belo que existe no universo. É algo insubstituível, irreparável e que não tem como se comparar com qualquer outra coisa que exista, não só na Terra, como no espaço, no universo, em toda a existência humana. Pra mim, a vida é o maior bem que Deus pode dar ao ser humano. É o dom da vida. Independente como você viva hoje. Lembre-se que só por estar vivo, você já deve ser grato e deve alimentar dentro de você, dia após dia, a esperança. O dom da vida é esse. É de um dia você tá bem, no dia seguinte tá mal, de hoje você aceito, amanhã você ser recusado pelas pessoas. A vida é um grande mistério, que só se entende quando se é vivida. Então, desejo a todos vocês que vivam a vida como na sociedade dos poetas mortos. Carpe Diem. Vivam cada segundo, cada minuto, cada hora, cada momento, com a maior intensidade que puderem. Isso é a vida. Valeu. Tamo junto.